Fim do mistério! A minha filha vai se chamar Kuromi? Termina com I, hein? Olá, pessoas estranhas! Bem-vindo ao Mundo Divertido de Grace! Então, depois que eu postei um vídeo nas redes sociais, muitas pessoas estão falando que a minha filha vai se chamar Kuromi. Mas será que vai mesmo? Mudando de assunto aqui rapidinho, gente, eu gostaria de falar pra vocês que aquele grupo que eu criei no WhatsApp tá quase lotado. Então, se você tem interesse em entrar, corre e entra nele. Ele tá aqui no link do comentário fixado. Esse grupo é pra ensinar você... Pra ensinar você... Que isso, Zora? Que isso, Zora? A trabalhar com internet. A gente vai ensinar sete profissões pra trabalhar com internet, trabalhar em casa de boa, ganhar bem mais como pessoa normal. E não precisa ficar gravando vídeo, ficar aparecendo, porque tem gente, eu sei, eu entendo que não gosta de câmera de jeito nenhum. E realmente, tem muitas dessas profissões que não precisa das caras. Você trabalha só ali com o computador, no celular. E é maravilhoso, porque você vai ter tempo pra fazer as coisas. Quem tem filho, ó, pode passar tempo com nossos buchinhos favoritos, né? Não, quer falar. Você quer falar também? Então fala pro pessoal. Fala, entra no grupo, gente. Entra no grupo, gente. Pra vocês aproveitarem a vida. Pra vocês aproveitarem a vida. Tem que viver. Tem que viver. Não só sobreviver. Não só sobreviver. É isso, gente. Se vocês quiserem mudar de vida, entra agora no grupo. Então eu gosto. Pra mudar de profissão, né? Porque trabalhar com internet é muito bom, né? Vamos combinar. Agora, voltando à minha novela, né? Qual que vai ser o nome da minha filha? Eu fiquei muito assustada quando surgiu vários comentários lá. Ai, o nome da menina é Kuromi. O nome da bebê vai ser Kuromi. Gente, eu juro. Eu não esperava que o pessoal ia, sei lá, ia pensar isso. Porque eles pensaram isso quando eu mostrei essa camiseta que eu comprei aqui, ó. Essa camiseta. E falei, olha a camisetinha que eu comprei da Kuromi. Eu não falei pra Kuromi. Eu falei da Kuromi. Da Kuromi é personagem. Kuromi é essa personagem aqui, ó. Que é da turma da Hello Kitty. Nossa, eu amo essa personagem. É essa da minha camiseta, ó. Pega a Kuromi lá pra mamãe. E é esse, filho? Pega ali, ó. Kuromi grandona que tá ali. Pega lá. Deixa eu mostrar pro pessoal. Isso, chegou! Quem que é essa daqui, Zorim? É a Kuromi. É a Kuromi? Gente, essa é a Kuromi. Não é minha filha, não. Minha filha ainda não revelei o nome. Eu sei que tá todo mundo aí xingando, tá não sei o quê. Mas deixa eu viver meu momento. Na hora que eu sentir vontade, eu vou revelar sim. Mas já tá programado pra eu fazer a revelação do nome. Que é o nome lindo da minha filha. No dia do meu aniversário. Que vai ser no último dia desse mês. Né, Zor? Sim. Aí a gente já vai comemorar e já vou revelar o nome. E fiquem tranquilos que logo eu vou revelar. Mas adiantando, não vai ser Nami, gente. Não vai ser Maite, não vai ser Emili, não vai ser Juli. Não vai ser Antonelli, Antonella, Laura, Emili. Vai ter o quê? A T. A T? Sim. Não vai ser a T. Vai sim. Vai ter T. T. Sim, vai ser. Zor, para de revelar o nome. E aproveitando pra eu mostrar novamente pra vocês, essa camiseta que eu comprei da Kuromi. Olha, da Kuromi, né? Do Keropi, Hello Kitty. Nossa, eu tava doida pra começar a comprar esse tipo de roupa, né? Tomara que ela goste. E comprei também esse vestidinho, olha. Nossa, que gracinha. Imagina ela bem bochechudinha aqui nesse vestido, gente. Que gracinha, né? Aí eu vou revelar. Vou revelar agora pra vocês o que que eu vou desenhar naquela camisetinha preta que eu comprei, né? Pra minha filha. Essa camiseta aqui. Eu vou desenhar Kuromi, porque aí fica tipo a minha. Eu não vou fazer esse desenho igual, só que eu vou fazer um outro. Eu escolhi vários. Acho que eu escolhi uns 20 tipos de Kuromi diferentes. E agora vai ser um sufoco pra eu decidir qual que eu vou desenhar aqui. Mas o desenho da camiseta vai ser a Kuromi, que eu adoro. Quem não conhecia o personagem, agora tá conhecendo e sabe. O nome da minha filha não é Kuromi. Acho que esse nome pra gente também não ia ficar tão bom, né? Enfim, gente. Não esquece de entrar no meu grupo aí, no WhatsApp. Pra começar a trabalhar com internet assim como eu. E começar a viver, né? Não só sobreviver. Já deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho, porque tá tendo vídeo assim, ó. Um atrás do outro. Ativando o sininho, vocês recebem a notificação. E não perde nenhum vídeo, né? Enfim, é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e até o próximo vídeo. Ah, antes que vocês me perguntem cadê o Zoro. Ele tava com muito sono e foi dormir um pouco, né? Tirar um cochilo. Tchau. Tchau.